Quem me verá assim Cantando Pensa que vivo contente Pensa que eu sou feliz Engano minha gente Minha boca é quem fala Meu coração é quem sente A dor que eu sinto agora Não desejo a ninguém Ai, ai, meu Deus Que triste sorte que a gente tem Música Eu sei que o amor não mata Mas a paixão enlouquece Já estou ficando louco Minha alma triste padece Viver noite do meu bem É o que mais me aborrece Música Saudade me mata aos poucos A paixão me faz sofrer Ai, ai, meu Deus Eu tenho medo de enlouquecer Música Muitas vezes em silêncio Em meu quarto eu fiquei Com meus olhos gotejando De tristeza até chorei Com saudade do meu bem Que distante eu deixei Música Sustirando toda hora Sofrendo como ninguém Ai, ai, meu Deus Como é doido viver sem meu bem Música Música Música